E se as cordas que me prendem Gostei o segundo em que tu cais Porque eu só quis que tu quisesses acordar O que eu fiz foi para que tivesses um lugar E se as cordas que se cruzam se apagam com a voz E nós não conseguimos celebrar ou relembrar De querer cantar E o olhar perde a intenção E eu paro, quero a tua mão E as escadas que curarão A doença que é sonhar